Traseira da R1 Maruíra, véi São Carlos tá tremendo Eu já ia já, véi Hã? Eu não vi o sinal Não vi, você viu o sinal ali? Não Você viu o sinal? Eu vi Ah, então porque você não me cutucou Porque eu achei que você ia parar Ah Desce Fá aqui, ó Ah Ah, não Parei a ir fora aí, ó Parei a ir fora Vai se depois lota ainda como sair aqui e pronto Meio e por fora Deixou muito espaço Tchau 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 Tchau